A gente começa a edição de hoje com uma reportagem saborosa. São Paulo é a capital brasileira das padarias, uma tradição que tem grande influência dos imigrantes italianos. É, e é justamente no tradicional bairro do Bixiga que um endereço especial é famoso pela produção artesanal de pães, queijos e outras iguarias que tem um sabor e um aroma irresistíveis. Hum, é só sentir o cheirinho para abrir o apetite. E a fornada sai quentinha. Esta padaria italiana no Bixiga, uma das mais tradicionais no bairro, já é centenária. O negócio passou de pai para filho por quatro gerações. Essa história começou 100 anos atrás. Nosso tio bisavô, Filippo Ponzio, tá certo, que veio para cá. Mas lá na Itália, no sul, o pão italiano era feito em casa, pão caseiro. E ele trouxe esse jeito para cá de fazer um pão com fermento natural. E aqui estamos. A história da família Laurenti virou até livro. A publicação será lançada daqui a 15 dias. Nela, o leitor encontrará depoimentos, curiosidades da imigração italiana e de fatos que marcaram o bairro. Além de um tour por toda a produção artesanal, do preparo da massa ao pão prontinho para ser embalado. Ela começa contando a história da imigração italiana, um pouco da história, principalmente em São Paulo e no Bixiga. E termina com o lado saboroso, que são as receitas. Em 100 anos, muita coisa mudou por aqui. A cozinha recebeu equipamentos. Mas tem uma coisa que continua a mesma, a receita do pão. As etapas de produção ainda são artesanais, com fermentação natural. Por dia, são feitos 6 mil pães. Quando um cliente vem comprar um pãozinho, olha só por onde ele passa, até chegar lá no balcão. É uma variedade enorme de produtos por todos os lados. São antipastos, queijos, temperos. E como resistir a tudo isso? Difícil resistir, ainda mais que eles mantém essas características antigas de empore, com as coisas expostas, meio caindo. Aí você esbarra nisso aqui, ah, tô precisando levar uma massa, tô precisando levar um queijinho, e aí vai embora, né? Os acompanhamentos ajudam bem nas vendas. E é uma estratégia para fidelizar o cliente. Embora é de origem italiana, nós temos muitos asiáticos, que são clientes habituês e fiéis da casa. E a gente gosta muito disso, né? Não são só dos portugueses que vivem as padarias. Aliás, um pão italiano, nada mal, né? Pois é. Covardia essa hora, uma matéria como essa. Então vamos...